E para o negro mesmo a desfota hierarquia, na África, a doença corre sob a imprensa, a imprensa mundial desfeça poucas lias, desfeça poucas lias, comparado, comparado ao que faz com qualquer de cinema, comparado, comparado a qualquer figurinha do cinema das colunas sociais. Música Música V-E-S-E-T-I Vintage V-E-S-E-T-I V-E-S-E-T-I Vestite Vestite V-E-S-E-T-I Vestite 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 Lilo Vestite Vanga phrases Já está manjado, seu jogo de caipira, coloca outro mané que tu já tá na mira Eu não sou seu poteiro, não sou da sua terra Eu não sou seu poteiro, não sou da sua terra Eu não sou seu poteiro, não sou da sua terra Mas o tiozinho Yuki ainda mantém a tradição Um beijo pra você Yuki, eu sei que você tá em Paraty Aí, a galera aqui Yuki Vocês vem e fala que o pessoal não gosta de você Que o pessoal não te entende Aqui o pessoal aqui na chuva Ouvindo suas músicas Ficando feliz É isso que importa Eu cago pra tiração de onda Eu cago, mano, bota Mentira, onda só que tá vivo Nice, Norge Nice, Norge Gregory Eisen Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.